Um feirante foi morto na feira do Coroado na manhã de hoje. A polícia investigou o crime. Era cedo. O feirante trabalhava nesta banca na feira coberta do Coroado. Foi quando um homem armado chegou a pé e atirou cinco vezes. Eu estava em casa, mas eu ouvi os tiros. Eu ouvi esses tiros. A vítima morreu na hora. A polícia isolou a área e peritos estiveram no local. Familiares e amigos também. A esposa do feirante preferiu não dar entrevista. A polícia investiga o caso e suspeita de acerto de contas. Segundo testemunhas, quem atirou não levou dinheiro e nenhum produto da banca. Saiu correndo e subiu esta rua em direção ao Conjunto Ouro Verde. A polícia fez uma blitz na área. Abordou motocicletas, mas ainda não tem pista e sobre o suspeito. Os estudantes que se preparam para o Enem passaram a usar a tecnologia como aliada. Aulas online ajudam a memorizar o conteúdo. Os olhos da Gabriela miram a futura profissão. A estudante sabe que o Enem é uma das formas de chegar à faculdade de arquitetura. Por isso, a preparação para a prova é diária. Todo dia eu pego uma matéria e eu estudo pela matéria, principalmente quando tem uma prova ou algo do tipo. Aí quando não tem algo específico para estudar, eu estudo em redação. Ela até tentou fazer cursinho pré-vestibular, mas não se adaptou à metodologia de ensino. E descobriu nos aplicativos para celular uma nova forma de aprender. Eu acabo não perdendo o foco na matéria que eu estou precisando. E é bem mais fácil para eu fazer minhas anotações de tudo que eu estou precisando saber e me informar mais. É, os jovens estão sempre conectados. E para acompanhar o ritmo dos alunos, é preciso inovar, principalmente quando a disciplina é matemática. E assim como ele pode, pelo celular, assistir a aula, ele pode inclusive tentar interagir e repartir conhecimento. Então ele se identifica. Por quê? Porque é algo que está totalmente inserido em seu contexto do dia a dia. Então você fica imerso e trabalhando com coisas do século XXI. Há dois anos, a rede estadual de ensino investe em aulas online para preparar os alunos para o vestibular. Em busca de uma vaga para o curso de química, Natasha aprovou o recurso. É uma experiência maravilhosa, até porque a maioria de nós que estamos aqui são pessoas que não têm condições de pagar um curso, um cursinho talvez, né? E essas videoaulas disponibilizadas totalmente de graça para nós, é uma sensação maravilhosa, né? E essa turma de vestibulandos comprova que unir o ensino com a tecnologia dá certo, viu? Hoje, nessa videoaula, eles estão participando de um simuladão para o Enem. É, parte da preparação aqui é feita via internet. Há um mês do vestibular, Sarah está focada em revisar os conteúdos. Mesmo que você estude só no colégio, não é necessariamente, porque só é cinco horas e é pouco. Então, se você estudar em casa, é muito melhor. O Enem deste ano acontece no dia 5 de novembro. E na segunda e terça-feiras, as agências bancárias da Caixa Econômica Federal vão abrir uma hora mais cedo. É porque em algumas cidades, elas não reabriram ontem, como aconteceu com os outros bancos e os correntistas ficaram prejudicados. Aqui na capital, a abertura está prevista para as 8 horas da manhã. Um levantamento feito pelo Procon apontou que o preço da gasolina baixou na capital. O litro mais barato é vendido a R$ 3,45. Fila para abastecer. Em menos de 20 dias, este é o segundo reajuste no preço da gasolina. Uma redução de R$ 0,20. Parece pouco, mas faz muita diferença no bolso do consumidor. Economizo um litro, que é R$ 3,00 e pouco, então tem que procurar o mais barato. De acordo com o Procon, o preço do litro da gasolina mais barato aqui em Manaus está custando R$ 3,45. Mas esse valor pode variar e chegar em até R$ 3,95. Esse valor, quem decide, são os empresários. É por isso que varia tanto aqui na capital. Da mesma forma, acontece com as promoções. Quando um posto baixa, os outros se veem obrigados a diminuir também. Vira tipo uma guerra de preços, que vão baixando a fim de captar novos clientes ou aumentar suas vendas. Na zona leste, a gasolina é vendida a R$ 3,45 o litro. Bom para o José Carlos, que abasteceu o carro hoje e economizou R$ 50,00. Como consumidor, os custos caros dos produtos, hoje a gente faz uma pesquisa antes. E aí, onde for o melhor para o nosso bolso, a gente procura o posto. Já na zona centro-sul, o litro sai a R$ 3,59. Mas para o seu Evandro, também valeu a pena. Aproximadamente uns R$ 40,00 por mês, mais ou menos isso. Então deu para aproveitar? De certeza absoluta. É, só que os preços podem voltar a subir a qualquer momento. Há menos de uma semana para o dia das crianças, a venda de brinquedos aqueceu. Muitos pais foram às compras nesse sábado. Na zona leste da capital, o comércio ficou movimentado. Um mundo de cores, tipos, tamanhos e preços. As lojas de brinquedos apresentam variedades. Cauê e Carol ficaram perdidinhos, mas conseguiram decidir qual presente levar. Eu vou ganhar uma espada. Um cadê de samurai. O que você quer ganhar no dia das crianças? Sepotinho. O quê? Sepotinho. Um sapatinho? Como o dia das crianças está chegando, os papais levaram os pequenos às compras. Mesmo com a expectativa de 1% no aumento das vendas, este ano o estoque aumentou. Nesta loja aqui na zona leste, corredores cheios. Os papais pesquisam os preços. Segundo dados da Câmara dos Dirigentes Logistas, 69% dos consumidores dizem que vão pagar em dinheiro. Por isso, todo mundo procura um desconto. A gente está pesquisando aqui. Acha que está mais barato, mais caro? É, está em conta. É, está mais ou menos. Vai dar para garantir? Vai dar para garantir, sim. Essa mamãe procura, procura, mas ainda quer um preço mais em conta. Está difícil, né? O preço está um pouco alto, né? Bem salgadinho. O dia das crianças. A gente vai tentar fazer alguma coisa aqui para ver se leva. Não pode ficar sem o presente, né? A pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas aponta que 21% dos papais e mamães devem comprar bonecos, 17% carrinhos e 22% vestuários. Mas a família está pensando no futuro dos pequenos. Por isso, os brinquedos educativos estão em alta neste dia das crianças. Muito brinquedo educativo. Os pais, eles têm pensado muito na educação dos seus filhos, né? Dos nossos filhos. Temos comprado bastante brinquedo educativo, entendeu? Mas, assim, é geral. Os super-heróis nunca vão sair de moda também. A gente vende bastante. As vendas no atacado também aumentaram. É porque, nessa época, muitas pessoas compram presente para doar. Esse é o caso do Rodrigo. O garoto deixou de pensar no presente para fazer o bem. Esse sacolão aí está cheio de brinquedo que ele vai doar para as crianças carentes. A gente é para ajudar as crianças. Se a gente ajudar, a gente pode ajudar a gente mesmo. Muito bem. Ele, desde pequeno, percebeu que a melhor maneira de tornar as crianças boas é deixá-las felizes. E com presente, fica melhor, né? Feliz das crianças. E as crianças do abrigo Moacir Alves e das comunidades que ficam ali na região do Alvorada tiveram um sábado divertido, cheio de atividades. Pinta daqui, pinta de lá e o mundo deles fica ainda mais colorido. Está na cara que eles gostam. Porque pintar é pintar muito legal. Desenho para colorir, giz de cera na mão, são ferramentas que estimulam e muito a criatividade. É tudo. Apenas isso, eles entram no mundo deles e criam algo totalmente diferente. E a Natália tem orgulho de ser voluntária nesse projeto. Muito. É o melhor salve que eu já tive. As atividades são comemorativas, marcam o dia das crianças e ajudam na interação entre as crianças do abrigo e da comunidade. Eles interagem respeitando as diferenças, tá? E as diferenças não se tornam mais importantes. O abrigo atende 53 menores em situação de risco, mas também faz trabalhos sociais com as crianças da comunidade. Aqui dentro, elas participam de vários projetos. Além dos pequenos, os familiares também participaram deste sábado de atividades lúdicas, que incluiu não só oficinas de artes, mas também brincadeiras como o cabo de guerra e pula-corda no abrigo Moacir Alves. Pois é, uma ONG e um grupo de amigos arrecadam brinquedos para doar no dia das crianças. E qualquer pessoa pode participar. Os acordes no violão, as aulas de leitura, tudo isso vai ficar na memória há um bom tempo. Essas são algumas das atividades desenvolvidas por esse projeto no Monte Pascoal, na Zona Norte. E elas já têm contribuído e muito com a vida desses pequenos. 68 crianças são atendidas aqui. Elas melhoraram na vida escolar, no ambiente familiar. E se introduzir com outras crianças também, né? Elas se comoveram mais, elas brincam mais. Eles sonham alto. Médica. Serviólogo. E podem ser o que quiserem. No dia 12 de outubro, principalmente, é quando a ONG Caminho Seguro tenta deixar a vida desses pequenos ainda mais feliz com doações de brinquedos. Por isso, elas são sempre bem-vindas. Nós vamos fazer uma atividade lúdica com elas. Nós vamos preparar como se elas estivessem no shopping. Elas vão estar, pelas atividades que elas fizeram, elas foram arrecadando dinheiro e aí elas vão estar comprando esses brinquedos. Vai ser uma manhã bem divertida. Na verdade, nós vamos fazer em dois dias o nosso Dia das Crianças esse ano. Por falar em doação, as iniciativas se multiplicam nessa época. Este grupo de amigos na Cidade Nova, também na Zona Norte, se reúne todos os anos para doar brinquedos. É, mas não é só isso não. Tem cestas básicas, roupas e o alvo, tudo vai para comunidades carentes. Dia perfeito para você ver o sorriso de uma criança. Não importa o valor de um brinquedo, importa o fato da criança ter o direito de brincar. Já está se movimentando para pegar as doações, né, para o dia 12 atender a comunidade. O grupo Brinquedoar já tem nove anos. E este ano pretende doar 600 brinquedos na comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174. Não só o brinquedo, mas dar um abraço a uma criança, dar um sentimento de carinho para uma criança. E o brinquedo, ele faz parte do Dia das Crianças, mas o Dia das Crianças é muito mais do que isso. Mais de 100 pessoas participam, são voluntários. Para eles, doar é fácil. E arrancar um sorriso vale muito a pena. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto